O que é o senhor? A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovado e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a segunda fase da hora do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Requerimento 4.231, 2019. Requer seja formulado o voto de congratulações com os atletas e técnicos filiados à Federação de Taekwondo do Estado, pela notória participação na Copa Brasil 2019 na categoria infantil, cadete, juvenil, sub-21 e adulto, nos dias 21 a 24 de novembro e Natal, representando também o Estado nessa importante competição de Taekwondo nacional, ao conquistar seis medalhas de ouro e quatro de prata e doze de bronze. Autor Coronel Henrique. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 4.232, 2019. Requer seja formulado o voto de congratulações com os chefes de instrução dos 33 tiros de guerra do Estado e com os prefeitos municipais dos 33 municípios mineiros que acolhem os tiros de guerra pelos serviços prestados à juventude e à pátria, pois, permitindo conciliar o serviço militar inicial, o trabalho e o estudo constitui-se de um polo difusor do civismo, da cidadania e do patriotismo entre os jovens de Minas Gerais. Autor, deputado Coronel Henrique. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 4.233, 2019. Requer seja formulado o voto de congratulações com a Seleção Mineira Sub-15 de Futsal pela conquista do Campeonato Brasileiro de Seleções Sub-15, realizado em novembro em Cuiabá, título que é muito enobreço o futsal do Estado. Autor, deputado Coronel Henrique. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Aqui, né? Sobre a mesa, os pareceres de redação final dos projetos de lei 5.173, 2018 e 1.116, 2019. Em discussão, os pareceres. Encerra-se a discussão. Em votação, os pareceres. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Passa-se a terceira fase do ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado Antônio Carlos Arantes. O deputado que ele subscreve requer nos termos do artigo 103.3C do Regimento Interno seja formulado o voto de congratulações com o Adriano Contijo pelos ex dos campeonatos brasileiros de IPTECA e se tornado campeão nacional da categoria PRO. Requer ainda seja dada ciência dessa manifestação. Então, Adriano Contijo, a rua Joaquim Murtinho, centro número 48. Deputado Antônio Carlos Arantes. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento do deputado Coronel Henrique. Já foi. Isso foi aprovado. O deputado que ele subscreve requer você ler nos termos regimentais seja realizada a audiência de convidados para a entrega dos diplomas referentes aos votos de congratulações com a Federação Mineira de Futsal, com a Selação Mineira Sub-15 de Futsal, pela conquista do Campeonato Brasileiro de Seleções Sub-15, realizada em Cuiabá, Mato Grosso e com a Federação de Taekwondo do Estádio Minas Gerais, seus atletas e técnicos filiados pela notória participação na Copa do Brasil 2019 na categoria infantil, cadete, juvenil, sub-21 e adulto, nos dias 21 a 24 de novembro, em Natal, no Estádio Minas Gerais, no Futsal e Taekwondo, competições nacionais. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata em seus trabalhos. Aprovado. 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 Aprovado.